Pode chamar as modifes ou só? Só confirma a câmera aqui Tem que querer elas eu vou queimar, vou dizer a elas Tá bom, tá bom, só joga um pouquinho pro lado aqui, ó Aí, o que tem que chamar a série de feia Aí, pode ir Aham Quantas Copas Américas o Brasil tem? Cinco? Eita, calma! Nove, caralho! Cinco? E é doida aí? Filha da foda, é impossível, pô Era mais fácil eu ter falado o número mediano Falei dica Agora pega três tortadas, hein? É duas, né? Duas tortadas que eu tomo Ah, é duas, é duas Quer botar primeiro? E depois eu vou botar em vagar em? O que? Bota nele Você quer que eu bote no Z? Não, nele Tá louco? Bote nele Esse cara é meio estranho Vai, vai É, você bota nele Vou botar com carinho você, meu brother Tem irmã? Tem não, graças a Deus, filho único Agora vem se deliciando, miseragem Toma aí Você já acabou comigo? Pega a toalha aí pra ele Rápido Rápido? Valeu, obrigado Pô, essa aqui Essa aqui só limpou três Sobrou a última, dá pra botar Eu e Luva É, então É, pra ser campeão agora, dá tortada na cara Pra você levar esse troféu Esse anel troféu é você, pô Certo